No livro de João, no capítulo de número 14, ei, não se turbe os nossos corações, creia em Deus, creia em também em mim, não perca querido a sua fé, o Deus a qual você serve, o Deus que você serve é o Deus grande e poderoso, que está disposto em parar, aleluia, a terra em seu favor, aleluia, e bendito seja o nome santo do Senhor Jesus, a palavra de Deus nos exclama a mim, responder-te e, e anunciar-te as coisas grandes, que ainda não sabes, e, a ordenança que o Senhor Jesus está te dando nesta noite, não é para você parar, aleluia, e ficar atônimos, aleluia, com as coisas que estão acontecendo à nossa volta, aleluia, a palavra que o Senhor Jesus nos diz, esta noite é que vamos atravessá-la O salmista Davi Ele confiava no Senhor E quando eu me deparo Com os salvos de Davi Eu fico regozijando E falando Senhor Eu confio em Ti Ele fala no salvo de número 46 Aleluia, meu vale bendito seja Ainda Ainda que as águas Rujam e se perturbem Eu ainda Continuo confiando no Senhor Deus Ele é o nosso auxílio Ele é o nosso protetor Ele fala no salvo de número 23 Ainda que eu venha Passar pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque o Senhor está comigo Ei O Senhor está contigo, querido O Senhor é aquele Deus que cura dos seus filhos O Senhor é o Deus que cura dos seus netos Do seu esposo Da sua esposa Creia tão somente Aleluia Aleluia do Deus A qual você serve Aleluia Glória Glória Ah, que saudade De compreender com vocês aqui Mas estamos passando por um vento Uma tempestade Mas eu quero te dizer que Jesus Ele está no barco Aleluia E quando Jesus Ele está no barco Nós chegamos ao nosso objetivo Há momentos na sua vida E na minha vida Que queremos circular do barco Glória Que queremos retornar Até a vida Aleluia Porque nós olhamos para o horizonte E não conseguimos Enxergar lá do outro lado Ei Nós vamos persistir Aleluia Porque nós iremos chegar do outro lado Porque o Senhor Jesus Ele está no nosso barco Aleluia A hora de Deus É para que nós pudéssemos chegar Ao outro lado Aleluia Louvado e bendito seja O nome do Senhor Glória Que nesta noite Nós possamos, queridos Nos apegar Com a palavra do Senhor Jesus Aleluia Que nós possamos falar Senhor Não desiste De mim É Não desiste Porque sou falho Sou peitador Mas Senhor Me faz com que eu Possa permanecer Na tua presença Glória Porque se eu Pai Que estiver na tua presença Eu irei Chegar Do outro lado As dificuldades Irão Aleluia Vir sobre mim A tempestade Vai se levantar Os teus adversários Vão perguntar Onde está o teu Deus Aleluia Mas eu quero Que o Senhor Não desista de mim Eu quero a tua presença Na minha vida Eu quero a tua presença Aleluia Para que eu sei que Quando eu correr A tua presença Aleluia O Senhor Irá Se levantar Ao meu favor Aleluia Aleluia Para que o vento Se acalme Aleluia Seja o meu favor Seja o nome Santo Aleluia Glória a Deus Aleluia Que Deus Meus queridos E amados Irmãos Venha Te abençoar Meu Senhor Que esta palavra Venha Ser guardada Na tábua Do teu coração Que você não Venha desistir Aleluia Da tua caminhada Porque o Senhor Ele é o nosso Sul Pastor Glória E nada Vai te deixar A faltar Talvez A tempestade Aleluia Do desemprego Bateu a tua porta Quem sabe A tempestade Da angústia Da depressão Aleluia Venha bater Na tua porta Aleluia Mas quando isso Vira acontecer Corra até a presença Do Mestre Glória Se jogue Se lance Ao sucesso Do Senhor Jesus E fala para ele Socorre Do Senhor Que Deus Perecer Aleluia Socorre Senhor Porque sem ti Eu não irei Chegar Do outro lado E por fim O Senhor Vai se levantar E na hora Aleluia Em seu favor Glória Você vai sair De posse De vitória Aleluia Maldado e bem-vindo Seja O nome santo Do Senhor Glória Glória a Deus E quando você Chegar Chegar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O nome santo Do Senhor Jesus Aleluia A palavra do Senhor Jesus Nos diz Que aquele que ouve A sua palavra E aguarda Do seu coração É semelhante Ao homem Que edifica A sua casa Sobre a rocha Que quando vem A tempestade Aleluia As suas estruturas Estão firme Glória a Deus Glória a Deus que nós possamos querido nesse momento difícil que estamos enfrentando que nós possamos guardar a palavra de Deus e a ordem que o Senhor nos dá nessa noite é que passamos para o outro não abandone o bar continue porque o Senhor Jesus Ele por fim se levantará em seu favor, aleluia louvado e bendito seja uma missão do Senhor, eu quero assim agradecer a minha oportunidade glória a Deus quero rodar os irmãos em oração para muitos familiares muitos pais e famílias que estão perdendo os seus empregos famílias que estão passando por momentos difíceis que nós viemos orar dobrar o nosso joelho e pedir para o Papai do Céu que era abençoado a todos as famílias a todos os chefes de família que Deus assim abençoe a cada um dos irmãos e agradeça o meu fruto aleluia glória amém glória nós vamos cantar um folio bem conhecido aqui gostaria de começar o fruto é o o glória eu acalmo o mar não tem mais ao meu filho eu vim me ajudar só se eu vou no segundo pode glória glória eu sou maior que tudo então pra que eu viver eu estou com você eu acalmo o mar estou na sua frente eu sou seu patrão me guardo e me segundo como as minhas mãos glória eu sou maior que tudo e vou dar nesse mar você irá cantar glória glória eu acalmo o mar não tem mais ao meu filho eu vim te ajudar se eu sou maior que tudo posso confiar eu sou maior que tudo então pra que eu viver e o mesmo pra você eu acalmo o mar estou na sua frente sem simpatião me guardo e me segundo com as minhas mãos eu sou maior que tudo e vou dar nesse mar você irá cantar glória eu creio que você irá cantar o hino da vitória amém o Senhor tem falado conosco nessa noite através da tempestade e você vai ter certeza que o Senhor vai te ajudar nessa tempestade eu te ajudo eu te sustento e te guardo então creio que o Senhor nessa noite está te guardando nessa tempestade Ele está te levando nessa tempestade basta você acreditar e Ele está te ajudando basta você confiar no Senhor porque você irá cantar o hino da vitória esse Senhor eu vou falar com a minha grande mente que nessa tempestade você vai louvar você vai adorar e vai cantar o hino da vitória amém que Deus Deus abençoe você a cada irmão que esteve nessa noite você que está do seu lado o Senhor continue te abençoando não desista não desista persista confia no Senhor porque a vitória vai ser nós nós vamos cantar o hino da vitória eu creio eu creio eu creio mas que essa tempestade a qual a igreja está passando a qual a comunidade está passando vamos cantar o hino da vitória que breve que breve que breve esse hino da vitória está cheia né é triste de ter os outros vozinhos você que está na sua casa você que está no real tudo é triste mas não desista no seu lar onde você está ore adore glória glória e assim já fica sozinho em nome de Jesus amém este gajame Senhor Portland Amém e muito inaugurado em nome de Jesus e já passe para o pastor para estar finalizando este culto nesta noite, amém? Aleluia! Glória a Deus! Amém, queridos? Eu creio que nós fomos impactados pela presença do Senhor Queridos, nós estamos na presença do Senhor, amém? Talvez aí tenha que nos levar